Nossa, nossa, isso aqui é tipo um rolê meio alho. Ok, três berinjelas, assou, murchou, passou no papel filme. Meu Deus, que satisfatório. O que eu vou fazer com isso? Temperou, beleza, pasta de berinjela. Nossa, amor, a gente não tem forma. Olha o troço que eu vou ter que usar. Bravo! Eu não vou nem errar, amor. Vão ser três? Vão ser três, então. Fazer tudo nos miniminhos detalhes, né, amor? Nossa, ficou bonito nessa panela, né, amor? Olha lá. Você também pegou uns berinjelão, né, amor? Ah, é. 200 graus Celsius por 30 minutos. Como mentou, amorzão? Ai, amor, eu não achei a luva. Parece um monte de toroço gigante. Ó, você viu que deu essas murchadinhas, tá vendo isso aqui? Agora só tem que esperar esfriar pra gente poder manusear, entendeu? Ok, gente, olha aqui, ó. Murcha, murcha. Ó, e outra, dá pra tocar. Isso é importante pra poder manusear, tá bom? Gente, se eu estiver engraçado ou lerda, eu não sei o que aconteceu. Tava demorando tanto pra esfriar o trem que a gente falou, vamos abrir o vinho. Eu acho que tá assim, idiota. É, mas tá só normal, amorzão. Não tem normal. Não é o vinho. Não é o vinho, né? Lembremos, a bancada está limpa. Então, a gente vai abrir aqui, tá ligado, não? E aí, eu vou pôr uma berinjela assim. Aí, ó. É outra vez? Faz assim, tá vendo? Tá bom. Porque a brincadeira é... Isso aqui vai me dar firmeza pra manusear do jeito que precisa, tá vendo? Aí eu faço assim. Tá, mas eu vou arriscar a bancada, meu. Mãe, foi o vinho. Tá. Agora eu quero saber se isso vai funcionar ou não. Por quê? Porque a brincadeira da moça, que ela ficou feliz pra caramba, e se der certo eu vou ficar feliz também, é cortar a bundinha. Cortou a bundinha. É como se eu tirasse a tampa da berinjela. Tá. Entendeu? Vamos espremer agora. Agora é a hora, hein? Ai, gente, se isso der certo, isso aqui vai ser tipo uma terapia. Nossa, aparecendo suco dentro. Saiu bonito, hein? Meu Deus, saiu tudo. Meu Deus. Nossa, nossa. Isso aqui é tipo um rolê meio alien, Luís Felipe. Bem alienígena. Vamos fazer de novo. Última berinjela. Gente, sério mesmo, quando vocês forem fazer essa receita, se vocês forem fazer, bebam vinho. Vinha fina, cerveja. Caramba. Nasceu um alien. Pronto. Mano, tá parecendo um polvo alienígena mesmo. Real. É tipo, qual é o nome daquele cara do Jack Sparrow? Primeira coisa agora é um garfinho, gente. Se vocês não tiverem garfinho em casa, vocês já não vão conseguir fazer essa receita. Ué, é muito difícil, é muito raro ter um garfinho em casa. Meu Deus, gente. Eu sei que conheço pessoas que não têm garfinho em casa. Alguém que gosta só... Eu não teria. Se eu morar sozinho, eu não teria. Não, o Felipe só come tudo com a colher. Ok, gente, ó. Vou dar uma amassadinha, tá vendo? Porque isso aqui é como se vai virar um antepasso, esse ali. Parece no jeito que vai ficar bom, entendeu? E a gente vai abrir o quê? O iogurte. O iogurte natural, entendeu? Nossa, você pegou esse chique. Quanto foi esse iogurte, Marcelo? É, Lini, quanto foi esse iogurte? 10 reais no iogurte. Você tá rindo, irmão? Eu sei o tubico. Ó, de 10 reais, amor, não tem sorinho. Ai, cara. Pra você achar engraçado que o iogurte custou 10 reais. Haja álcool. Ô! Agora, gente, uma coisa que vocês sempre adoram falar que eu não boto. O que que é, amor? Saldo. Tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso, vai dar tudo errado a sua receita. Agora tem sal. Agora, gente, já tocou só com uma curiosidade muito grande. Porque eu quero seguir assim, a risca, sabe? Aí ela falou pra colocar tahine. Tahine? Você sabe o que é tahine? É o tahine também. Ele tem... Uma pitada de risada. Não! Deixa eu ler, amor. Fica sério. Ingrediente de tahine. Tahine. Tahine, ele é semente de gergelim descascado e torrado. Só isso? Não tem como ser ruim isso aqui. Essa latinha aqui de tahine, eu paguei 12 reais. Então, eu não sei se é caro ou se é barato, tahine. Mas pensar que uma ervilha é uns 5, 6 hoje em dia, né? Uma lata. Mas é que tahine, amor, é de gergelim. Gergelim é aquela que troca pequena. Estranho pra rine. Pra pegar duas colheres só. Só duas colheres? Ai, que curioso. Olha aqui, amor. Ó, ó lá. Ó lá. Tô vendo a meleca que você tá fazendo na nossa bancada. Você tá vendo isso? Ela falou duas colheres de sopa, ó. Isso aí já é duas. Não, tem que ser duas, ó. Uma. Então... Eita, Giovanna. E, caraca, vai me sujar aqui, né? Desculpa. Não, o cheiro tá bom. O cheiro tá bom, amor. O tahine cheira bem. Primeiro, óleo de gergelim, você sabe que é minha paixão. Nunca falta em casa, hein? Então, tipo, se o tahine, ele vem do gergelim torrado... Então, tem que parar certo. Você é maluco, gente. Não, sério mesmo. Eu achei ótimo. E eu achei saudável. Se eu for pensar em todos os ingredientes, ainda mais que eu usei o iogurte desnatado. Olha isso aqui, ó. Não, gente, imagina isso aqui na geladeira, num pote fofo e tal. Eu acordei, eu quero passar isso no pão ou numa torrada. Ah, é? Agora, hein, Luiz Felipe, é a hora da verdade. Taca. Aham. Satisfatório. Não, eu achei ótimo, amor, essa receita. Eu acho que eu nunca pedi. Ficou com o cara igual aqueles que você vai restaurantear a bixiquíssima. Ah, não é? Ô. Gente, isso aqui... Isso aqui é a pasta de berinjela do shake. Trilhardário. É, que caga petróleo. Aham. Bão demais. Melhor do que os dos árabes que a gente já foi. Você tá maluco, velho. Ficou bem melhor. Nossa. Que isso, cara? Se você engolir tudo assim, vai engasar. Não é isso? Não é isso? Não é isso?